Música Para nós é um prazer ter hoje connosco o professor Oscar Monteiro O professor Oscar Monteiro dispensa qualquer apresentação Mas muito rapidamente eu apresento algo aí O professor Oscar Monteiro é um antigo estudante de Coimbra Começou o seu curso de direita aqui Para a geração muito interessante Foi colega de faculdade do professor Boaventura Foi mais tarde na escola Um dos que saem para a Europa Está na fundação da Vida Limo Vai ser parte da frente de educação Principalmente na frente da diplomacia e a RG Mais tarde com a transição para a independência Integra as negociações É ministro do governo da prisão Vários governos da independência Seguiram à independência do Sanduco E depois mais tarde vai ter um papel absolutamente fundamental No conceptualizado do Estado e das políticas estatais Que vai granjear também na série Um grande reconhecimento internacional A vários níveis E havia um pequeno detalhe que eu não sabia Que só quando li o seu perfil no livro Que ele acaba de editar Uma novela que se chama De todos que se faz no país Que ele foi Além de ter sido assessor da SWAP O movimento de proteção da Namíbia Que foi também Trabalhou também com o Saranamo Jumon Na prisão Em Salim É uma coisa que eu não sabia Portanto há sempre muito Que nos escapa Muito uma personagem Como o professor Oscar Monteiro E em vez de nós vermos O trabalho da personagem Tivemos a possibilidade De convidar para a vida comum Portanto é um prazer É um bom estar aqui Isto são os jovens E um bocadinho menos jovens Que estão na academia Que estão todos Os jovens dos 7 aos 77 Estão na academia Em Colimbra Têm destas tantos De doutoramento De colegas Que estão a fazer Pós-doc Investigadores Júlios Em bocadinho Menos Júlios Isto é a apresentação Do professor Oscar Estive numa discussão Absolutamente extraordinária Na sessão Na última sessão Dedicada à casa Dos tantos de império Alguns de vocês Terão visto Um bocadinho No programa Que na minha opinião Não correu tão bem Na RTP Mas são Rescaldos Algumas Descomunizações Inacabadas Mas eu passo a palavra Obrigado Embora o texto O tema Aqui indicado Diga A transição Para a independência Eu vou tomar Uma interpretação Que serve um relato E vou falar também Do que se passou Depois da independência Porque na minha opinião Também é parte Da transição Para a independência Isto é mais Esta convicção É mais forte A hora de debatermos Na última segunda-feira Em Lisboa De facto A independência Não foi A entrega De um país Todo feito Foi Uma estrutura Uma solução De continuidade De uma situação Que era colonial Que desejava continuar A ser colonial Que nunca se preparou Para fazer Uma transição Para a independência E Uma independência Que vem A contrassenso Do que os poderes Dominantes Comuniais Sejam Não sei se foi O caso Das outras Comunidades Mas Parece que mesmo Lá onde eles Precoraram fazer A transição A verdadeira Independência Ainda Foi um processo E acho que me deve Mas eu gostaria De começar Por Identificar Uma particularidade Porque Quando se estudam Os países africanos Vamos lá dizer Mais estritamente Os parópolis Há a tendência De os tomar Todos Como um bloco Foi tudo Comunizado Os portugueses As características De comunismo Português Hão estas 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 E portanto As situações Que se encontram E a gestão Dessas situações É mais ou menos Semelhante Ora Nada mais longe Da verdade Isto é Tudo aquilo O que a gente O que a gente fez A gente fez De superestrutural Foi exaltado Os encontros Por exemplo Aqui os estudantes Da Casa dos Santos De Império A CUNCP As conferências As conferências Que vocês conhecem Os encontros Que a gente teve E a ação diplomática Externa É aquela que é visível O que ficou registrado Mas Todos da mesma raiz Ele sinta a obrigação De chamar a atenção Para isto E portanto Não há melhor lugar Do que um centro De estudos Desta natureza Porque É uma pista Que estou aí Se depois ficará A sociedade Moçambicana É antes de mais Uma sociedade Do mundo E isso faz Logo Uma Diversa Específica Que provavelmente Não foi Sucessivamente estudada Não digo Num aspecto histórico Inclusive Eu vou citar Aqui estudos Que tive acesso E que me marcaram Mas não foi estudada No que é que ela significa Na organização Da sociedade Na realidade Moçambique Como vocês sabem Eu só vou dizer Uma coisa Para vocês Vou dar uma chave Neste caso Até uma chave Física Eu Ultimamente Estou a chegar A conclusão Que nós somos Um país Que somos Um cruzamento De duas abeciças Algumas No sentido Horizontal Que são as zonas Culturais Que são situadas Desde o interior Da África Até o litoral É um conjunto De linhas E outra Que vai Na linha vertical Desta linha vertical É sobretudo A linha Litoral Mas tem também Uma pequena linha Eu poderia Não litoral Mas lacusta Que é A ligação Dos lados Nós temos Populações Dos lados São populações De origem Luganda Luganda População Luganda Inclusive Aquela dança Chamada Em Moçambique Luganda Que alguns já devem ter visto Um arrobo De cores marinhas Etc Que existe no lago É de populações Que têm Essa influência Mas o que é Que se passa Ao longo Do litoral Ao longo De vários anos Temos que Influenciar Com aspectos Positivos E negativos Influência E intercâmbio De culturas Mas também Um veículo Da escravatura Através Do Sultanato Zanzibar Que atinge Sobretudo A costa Mas que chega Também Através Da Tanzania À província De Niasa Que ficou Por essa razão Despovoada E essa Influência Está muito Ligada Às monções Que em geral Chegam Até um A meio Do país Chegam mais ou menos À zona Dos Ambezes Mas Nas monções Mais fortes Vão Mais ao sul Com relativa Frequência Para Sofala E com pouca Frequência Mais ao sul Ainda Até em Iamban E que deram lugar A um grupo Que nós chamamos De Montano Que em princípio Enquanto não Não quer dizer muita coisa Porque Montano É a mesma coisa Que o sul Mas Montano Em Moçambique Quer dizer Uma população Mestiçada Eu até acho Que pode haver Aqui na assistência Pessoas Também desse grupo Que é Que seja visível Ou não Que são pessoas Que resultaram De um cruzamento Entre populações Negras E árabes E constituíam Um grupo específico Ou estava muito localizado Ou estava muito localizado Em mais à casa Mas depois foi-se espalhando Portanto Há estas misturas Portanto Há Ao longo da costa E às vezes Em outras zonas Várias Várias mestiçagens E essas mestiçagens Sem ser No caráter Dominante Nem mesmo Incluindo a mestiçagem Negro Branco Português E como todos sabem Contrário Ao mito Do luso Doutorquecadismo Etc Que se já não é válido Em Angola Muito menos O é Em Moçambique Mas tem Mestiçagens Até mais estranhas Rita Ferreira Fala Da hemoglobina T Ao longo Do luso Zambense De facto Eu já Nos anos anteriores Quando na Filipe Tinha de fazer Alguns estudos Então Os livros Que a gente mandava Vida de Portugal Por certas vias Eram os livros A junta de investigações De Ultramar E outro E nos mapas Aparecia ali Um grupo Que se chamava Ovos do Baixo Zambense Porque Era uma dificuldade De classificar Etnicamente Essa hemoglobina B D Desculpa É Existe Apenas nessa zona Em África Porque ela é Típica da Ásia E da Em particular Da Melanésia E vem Com a imigração Melanésia Que chega a Zanzibar Ocura toda A parte leste de Zanzibar Atravessa por cima Cria grandes Conturbações Naquela zona Das ilhas Quiribas Mas depois vai descendo E penetra ao longo Do Zanzibar Toda essa gente Atraída Pela busca do ouro No mundo Onde se encontram Várias populações Essas e outras Indianas E outras Outras Populações Portanto Isto para dizer Que O Zanzibar Tem que ser visto Como um país Um pouco diferente Do que Do que são Outros países E de alguma maneira Com semelhanças E com diferenças Em relação A outros países Imediatamente Vizinhos Porque Com países Vizinhos Nós temos Por exemplo No sul Populações Que são Originárias Da fixação Bando Na África Austral E que Se expandem Para a Norte Depois No Fecano Por causa Da desagregação Do Império Zulu Por causa Pelas Comeldades Por exemplo Os Shoppes São Zulus Que migram Para Norte Vão até Ao Rio Sabe E tornam a descer E fixam-se ali Um bocadinho A Norte De Xai Xai Na província de Cássia Interessantemente O O O O grito De reconhecimento Na família Da minha mulher É Sem mim Uma voz E toda a gente Responde Zulu Portanto É uma coisa Que ainda está a viver Não tenho Não tenho muitos anos Portanto Nós temos Dentro Dessas Faixas Culturais Horizontais Temos também Movimentos Internos Como temos Depois No Fecano A unificação Das populações Ao longo Do Olimpo Que eram Populações Que se tinham Fixado De várias Origens E que São hoje Chamados Xangã Que são Os de Só Xangã Porque foram Unificados Por Só Xangã E que depois Dão lugar A expansão Nguni Para o norte Do país Tu vais Encontrar Ngunis Emiaça Que eram Reconhecedores Avançados Colocados lá Encontras Na Angônia Uma população Portanto É um país De muitos Movimentos É possível Que haja outros Mas se nós Formos Identificar O número De outros Contantes Movimentos Foros Encontrar Identificar Esta Variedade É muito Particular E provavelmente Explica Por formas Que eu não sei De dizer quais Uma certa Maneira De ser Moçambique Esta é a primeira Coisa Que eu queria Dizer E chamar Atenção Para uma Maior Especialização Do estudo Sobre o Moçambique Tenha em conta Estas características Isto é Não começarmos Tudo A colonização Portuguesa Cinco séculos Esse blá blá Que toda a gente Faz E que não é Assim tão verdadeiro Porque é superficial Bom Não preciso De vos falar Do facto De que De facto Não foram Cinco séculos Rigorosamente E que A ocupação Verdadeira De Moçambique É relativamente Terminada E se vocês sabem Não preciso De referir Toda esta história De conferência De Berlim Com a Inversão Reflectos A Perry Anderson Vocês conhecem isto Queria chamar a atenção Sobre um segundo ponto É que Embora O movimento De libertação Não seja O movimento Que conduz Efetivamente A libertação E vou passar Assim rapidamente Sobre outros movimentos Não para os negar Para não perder os tempos Não é isso Afetivo A designação De frente Tem que ser Entendida Diversamente Do que ela é Entendida Na linguagem Política Em princípio De frente É uma unidade Partidos Com ideologias Diferentes É assim que O nome aparece Que se juntam Perando o inimigo Comum Neste caso É uma identidade De organizações Nacionalistas Com objetivos Similares Mas com bases Territoriais Diferentes Não com bases Tribais Diferentes Mas bases Implantações Territoriais Mas com o objetivo Geral Que é o mesmo Tornou relativamente Fácil o processo Tornou uma negociação Entre a tributal E a tributal Tantos lugares Para aqui Tantos lugares Para ali Houve Havia uma certa Indiferenciação Política Quando se construiu A frente Esses fatores Não deixam De estar presentes E vão Depois voltar A aparecer Depois estou dizendo Naquele primeiro momento É uma frente Agora Eu gostaria De Fazer um comentário Sobre o problema Do Panafricarismo E do Nacionismo A leitura Que eu posso fazer É que O panafricarismo Que nasceu Nos Estados Unidos Nasceu Porque Os negros Americanos Nos locais Em que se encontravam Não conseguiam Identificar-se E não desejavam Segmentar-se Mesmo se fosse possível Da forma Não conseguiam segmentar-se Da forma Na base Dos sítios De onde por mim No continente Americano Tomando a sua Integralidade Em geral Era relativamente fácil Ou não É mais possível Encontrar os originais De Angola Os originais De Nigéria No Brasil E no Brasil É relativamente Mais claro Mas um conjunto Da diáspora Os negros Americanos Que se tinham já Dispersado ao longo De alguns séculos Em vários lugares Foram naturalmente Induzidos A reivindicar Como pátria comum A África De onde nasce A África No seu conjunto De onde nasce O panafricarismo Portanto Esse panafricarismo Nascido de fora É um panafricarismo Generalista E só poderia ser assim E portanto Defende Uma Uma Pátria Que nunca é a África E é mesmo Esse panafricarismo Que leva À constituição Da Libéria Vou passar rapidamente Sobre esse assunto Mas Não há dúvida De que Isto é uma generalidade Portanto Não é nacional É pan-nacional Mas também é verdade Que existem Algumas características Da cultura africana Que são reconhecíveis Eu não diria De uma maneira absoluta Porque era preciso Fundar melhor Isso Mas Independentemente Dos locais de origem Específicos Das pessoas Num livro De uma pessoa Que em geral Ninguém gosta muito Que é o V.S. Naipol O Homem da Trinidade Porque a maneira como ele fala Na África É desrespeitosa Em geral as pessoas Não gostam nada Do que ele Por sinal Ele esteve Em Moçambique Até veio a minha casa E esteve-me a interministrar Queria que eu Que eu contasse A minha história Mas depois eu fui ler Eu conheci Mas depois fui ler Os livros dele E Noel Dourado Foi um livro Que ele escreveu A convite Daquele Ser Qualquer coisa O primeiro-ministro da Jamaica Que é um personagem Muito interessante Ele fala Na Guiana É um que o Noel Dourado É sobre aquela área Das carinhas Que na Guiana Existiam O que se chamava Os negros Que eram os negros Que se tinham Fugido Ou Logo Saltado os bancos E tinham Ou tinham Fugido Dos sítios Onde eram As plantações E tinham Constituído A obra da floresta Novas comunidades Em que Uniam pessoas Vindas de várias Regiões da África Mas que tinham Algumas características Culturais comuns Uma das quais Eu vou retomar Mais adiante Que é A prática Da discussão Do aprofundamento Das questões Do debate E da resolução Conjunta dos problemas Gostaria agora De fazer um outro comentário Já que eu estava a falar Do pan-africanismo É que é estranho Que Tendo começado Com o objetivo Pan-africano E em toda a parte Os negros se uniam Congressos intelectuais Negros É um exemplo O movimento Pan-africanista Os encontros Em todos os lugares Havia uma poluição Dos africanos Se unirem Talvez tenha acontecido Nos outros continentes Mas eu acho Notável Que em toda a parte Os africanos Os das colónias portuguesas Procurem unidos Caso o senhor De um império Faz-se a casa De Angola Faz-se a casa De isto e daquilo Mas depois Há sempre Uma poluição unitária Nos vários locais Onde a gente esteve Conferência De organizações Internacionalistas Polónias portuguesas Sempre Há uma grande Poluição unitária E no entanto Quando chega A independência Essas ideias Unitárias Desaparecem E todos os países Procurem Ser independentes Por si sós Há uma Contratição Tão gritante Mas que passa Tão naturalmente Será que a gente poderia dizer Que isto foi A missão das pessoas Querem ser chefes de Estado Pode ser Mas eu penso que não É qualquer coisa Mais estranha do que isso E o que é mais estranho E agora vou fazer Um pequeno Grande salto Para o futuro Para o presente É que Esta ideia Nacional Ganhou forma Mesmo que não tenha resultado De meras divisões administrativas Ao lado De casos Em que de facto Representavam Grandes agregados Homogénios Temos o caso Do Botswana Que é basicamente Bom São São os mamanguados A tribo principal A tribo bem estruturada Incopou outras Tem essa base E portanto Foi naturalmente Transformado Num país Mas tens casos Como Moçambique E outros Em que de facto Houve Apesar de grandes diferenças As pessoas Exposam Uma ideia comum Neste momento Em Moçambique Há problemas Que dizem respeito Como é que se organiza o país Não quero entrar em grandes detalhes Mas enfim Projeto de autarquias provinciais Raceios de fragmentação E há muito tempo Eu tenho que fazer uma palestra E alguém disse Mas com esta situação Se calhar Aqui o Moçambique Não tem viabilidade E eu disse Bom Não queria entrar muito Nas questões Muito políticas Numa palestra Numa instituição universitária Mas Disse Olha Eu posso fazer uma pergunta Há aqui alguém Nesta sala E havia pessoas Vidas todas A parte do país Há alguém nesta sala Que não quer ser Moçambique O destaque não havia Não havia Quer dizer Há certas coisas Que num espaço relativamente culto Porque são algumas centenas Uma centena ou duas de anos Contanto com a colonização Criaram Uma forma de estar Que não é total Mas que É significativa Portanto Há aqui Um fator novo Que nós temos de ter em conta Em vez de repetirmos Apenas Devemos repetir Porque é um fato De que Os países em África São construções artificiais As fronteiras São traçadas A regra e a escada É evidente Não há Não há fronteiras Tão literais Tão geométricas Como as nossas Algumas até Sem grande talento Geométrico Mas Há Qualquer coisa Que se desenvolveu No interior Dessas fronteiras E que merece ser Estudada Que às vezes A gente diz É a língua Eu penso que é a língua Mas não é só a língua Que há mais fatores Não é só o tempo Mas o tomemos agora O fio Do pensamento E agora Vou ter uma parte Em que vou falar Da minha experiência Em pessoa Mas não tanto sobre mim É daquilo que eu vi Como é que Tu podes pegar em pessoas Que vêm De origens tão diferentes Eu dei aqui Alguns exemplos E de pessoas que Não se conheciam E delas Criar Algo de comum E Na segunda-feira Um dos temas Que nós tínhamos Que debater Era Repensar o conceito De De colonialismo Ora Aqui de novo Tu podes ver O colonialismo Por si A macroestrutura Do colonialismo Um povo Que domina outro Expansão Busca das especiarias E tudo isso Vocês já conhecem Mas Podes ver O colonialismo E a sua contraparte O seu antónimo O nacionalismo Como um conhecimento Sucessivamente agregado Das várias realidades Coloniais Porque Tu só tens O conhecimento Da zona Em que tu estás Não compreendes Mais do que aquilo E mais ou menos Achas que aquilo É uma situação Natural A minha leitura Do nacionalismo Do nacionalismo Moçambicano E provavelmente Do outros É que Olhando por baixo É através Do conhecimento De outras situações Coloniais Diferentes da tua Que tu tens A consciência Do que é O colonialismo A Fralino Teve uma experiência Que eu Pela qual Eu próprio Passei E que se repetiu Depois da independência Que era uma coisa Que se chamava A narração Dos sofrimentos A narração Dos sofrimentos Era o seguinte Quando tu chegavas O que faziam Em primeiro lugar É No grupo Em que estavas Integrado Eu também fui Integrado No grupo E aqui Repare-se aqui Eu Não fui fazer Um curso De oficiais Ou um treino Militar De oficiais Eu até já tinha Estado no campo Na Argéria Foi um treino Muito grande Eu também ia ser Representante No exterior Eu não ia ser Guerrilheiro Mas fui fazer Um treino Militar Mas sobretudo Um treino Que era um Mermorio na sociedade Nós todos Há medida que chegámos 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 Eu Cheguei Pronto Sou um mortal Entrei na Quarto Batalhão A companhia Tal Pelo tal Por coincidência Pelo tanto Em que eu sou integrado Conta-me Recorda-me bem isso Uma das pessoas Que estava comigo E que tinha já aí Quarta classe Ou quinta classe Eu disse Que nós fomos integrados E dois Num pelotão Das pessoas Que tinham Menos educação formal E eu acho que isso Foi uma sorte Para nós E respondeu Aquele objetivo Que era De levar Cada um A conhecer As várias Realidades Essa narração De sofrimentos Era contar Como aquela pessoa Tinha vivido Tinha um objetivo Pessoal É um bocado Dinâmica de grupos Terapia De grupo Etc Tinha um conteúdo pessoal Que era permitir Que as pessoas Se libertassem Do ressentimento E não fossem Para a luta De libertação Para se vingarem Porque essa vingança Faz parte De um momento Do nacionalismo E isso Não vamos negar Mas tu tens Que ir à frente Porque pela negação Acabas por se tornar Muito negativo Como nós vimos Em outras Experiências do mundo E toda a gente sabe O que se passou Em Angola E toda Toda a tese Fanoniana De revolta E da violência Que libertadora Não deixa de ter razão No domínio Na área psicológica Mas tu tens de saber Até onde é que isso vai No domínio De uma organização E de uma filosofia política E de uma construção Do futuro Não podes construir O futuro Isto é a minha opinião É o que a experiência Pelo menos A nossa leitura Comum Neste momento Dá sobre Esses momentos Baseados apenas Na negação Portanto tinha Esse aspecto De libertação Mas tinha outro Que era o do conhecimento Da diversidade Dos moçambicanos E tu eras obrigado É uma coisa Depois aconteceu comigo Isto é específico Para nós Laterados Formados Nos liceus Nas universidades Aprendidos De intelectuais É Uma coisa muito específica É que Nós por sermos poucos Tivemos que Renunciar a qualquer ambição De que Eu sei E portanto Eu posso dirigir Vocês Têm que seguir Nós Editamos comandos Fazemos ordens de serviço Bem escritas Porque nós é que Sabíamos fazer essas coisas Ou Tínhamos capacidade De aprender E nós tivemos Que mergulhar Dentro da sociedade E aprender E nos transformar E provavelmente Essas características Eu estou a dizer aqui Parece um bocado romântico Tudo isto Isto não é fácil Não é fácil E não é lindo Mas isto tudo Levou a algumas características De um movimento De libertação Moçambicano Partes são semelhantes A de outros movimentos Eu não estou aqui A fazer a comparação Com os outros Estão falando Eu digo Partes que são comuns Como por exemplo O fato Do nacionalismo Já durante a luta De libertação Não se definir Por cor da pele Este ultrapassamento Do sentido De vingança inicial Em Angola Tem um caso Muito nítido De duas posições Em Moçambique Nunca tivemos Visivelmente Em termos Em termos De organização Esse conflito Mas tivemos Nessa discussão Dentro da família E vou agora dar Exemplo Dos processos Que eu encontro Quando Chego a esse momento E isto Passa-se Nos anos 66 67 E os Quais são os debates Que eu vi Encontro Qual é a atitude A ter Em relação A população Branca O que fazer Com os prisioneiros Era um problema Concreto Se devíamos aceitar Mulheres No seio Descombatentes Que forma De organização Para o abastecimento Nas zonas Onde deixa De haver Presença colonial Estamos a falar Sobretudo Dos bens De primeira necessidade E mais tarde Já dentro Desse mesmo Debate Se Os dirigentes Deviam ser Eles próprios Os donos Das lojas Hoje nós Saberíamos isso Um debate Sobre conflito De interesses Mas já na altura Se pula E vejam Os dirigentes Do movimento Nacionalista Eram Genuinamente Aqueles que queriam Ser nacionalistas Mas Em alguns casos Eram aqueles Que já tinham Um certo grau De diferenciação Já tinham lojas Com pequenos negócios Etc Então Para alguns deles Era natural Que se vai haver Lojas Somos nós Eu peço Que congelem Esta fotografia Porque este raciocínio Vai aparecer Em vários momentos E hoje É um raciocínio Dominante Se tem que haver Capitalistas Nós que somos Somos os primeiros E quais as respostas Como é que elas vão surgir? O debate Sobre os prisioneiros Tem várias fases Num certo momento Diz Olha Vamos guardar Os Os Oficiais Que nos podem dar Informações Mas os soldados Ah Esses vamos Esquece Porque Porque só nos dão Problemas Temos que alimentar E tudo isso Nem sequer era malvado No sentido Vamos executar Mas não Não interessa Essa gente Nos interessa São os Oficiais Aí começam a aparecer Discussões Mas afinal Estes soldados Sobretudo quando a gente Começa a capturar os primeiros Começa a ver que são povo Eu já tinha conhecido Porque eu quando fugi Então Em circunstâncias Forçadas Eu fugi Por via dos passadores Plandestinos Então eu fugi Com essas pessoas E tinha visto Uma parte Da sociedade portuguesa Que eu não via aqui em Coimbra Que eram os camponeses E a maneira de ser deles E a sua simplicidade E a sua inocência É isso que os meus colegas Depois começam a ver E ali o debate Vamos afinar Estes gente São como nós Então Esta perceção De que são pessoas De um lado e do outro Surge através Destas formas Relativamente Simples de contar E é aí Que depois começa a haver O debate Sobre O que é o colonialismo E qual é a atitude Perante os colombos E começa a haver a ideia De que o colonialismo Não se simpula Com a cor da terra Vocês conhecem já Essa parte Como slogan O que eu queria Aqui só ressaltar É que o nosso nacionalismo Nós Das colônias portuguesas É um nacionalismo De uma segunda geração Nós não somos independentes Nos anos 60 Nós estamos Enquanto os outros Já chegam à independência Nos anos 60 Nos anos 60 Nós estamos a organizarmos Nas formas iniciais Por causa das dificuldades Da clandestinidade E esse E depois Porque somos forçados A organizarmos Para fazer uma luta armada A termos Campos Territórios Grandes massas Permanentemente organizadas Portanto Um alto nível de politização Isto é Não é ir A um comício Como aconteceu em outros países Não Nós estamos Tínhamos milhares de pessoas Integradas Quase Permanentemente Num processo De transformação Então Neste Neste processo Nós colocamos Muito mais questões E uma das questões Que nós nos colocamos Nessa altura E isso aí Sou testemunha Participante Embora não Me diga muito alto É que Aquele primeiro nacionalismo Que tinha dado Para nós Pessoas Extraordinárias Como no Columa E na altura De se conviver Também tinha dado Num estádio intermédio Uma pessoa de grande cultura E visão Mas sem grande Cultura Como sem grande E depois tinha dado Casos Aberrantes Como os Bocassás Os Bú E ali a gente Disse O nosso nacionalismo Não é este Nacionalismo Que ele mandou Mas O próprio Mondale disse Que nós não podemos Engrajar as pessoas Para lutar Se beneficia Muito grande E depois Não nos dá Nada de troca Portanto O nosso nacionalismo Começa a ser Um nacionalismo popular Ora o nacionalismo popular Acaba por politicamente Definir O seu objetivo Não uma luta Contra as pessoas Mas uma luta Por um bem-estar Da maioria Portanto Esta razão Está na base De uma Diferenciação Do nosso nacionalismo E isso Acho que Se estende Mais ou menos Por todos os países Eu visitei aqui Na missão Da luta E encontrei Pessoas A fazer debates Também Visitei O parque Encontrei Pessoas Também A ler A fazer A ter debates E nós No fim do dia Passamos Um tempo Nessas conversas Portanto Começa a haver Uma Um afinamento Do nacionalismo Num determinado Sentido Portanto Eu diria As respostas Desembocam Numa leitura Mais avançada Em colonialismo Isto é Ainda durante o tempo De colonialismo Há dois níveis De leitura E provavelmente Os que virão mais tarde Vão ter Uma leitura Ainda mais avançada Que engendram Um novo tipo De nacionalismo Este NACP É um nacionalismo Essencialmente Uma nova geração Há uma frase Muito bonita Do Nirek Há uma história Muito bonita Do Nirek Quando foi Das Das negociações Quando começamos As negociações Houve aquelas A primeira coisa Em Osaka Os outros encontros E depois decidimos Fazer os encontros Em Dara Samar E de uma maneira De secreta E quando fizemos isso O Nirek disse Não, eu quero que vocês Sabiam aqui No State House Nós nunca tínhamos entrado Deve dizer E eu disse ao Samara Mas antes disso Chama lá Chama lá A tua equipe Então Nós fomos lá Nos nossos carritos E ele estava lá E o Chipante Que estava ao lado dele E que falava Sua ilha Que interpretaram À medida que a gente Saía dos cálculos Ele só dizia O Atuto O Atuto O Atuto Quer dizer Mil outros Eu não conhecia Eu só conhecia o Samara Eu conheci o Mondano Depois conhecia o Samara O Marcelino Não conhecia o Samara Mas não conhecia o grupo todo Sei lá Eu sou mil outros Estes Quando nos reunimos Como eu na Sábia Eu disse Sabe Vocês são Uma geração diferente Eu tive um amigo O Jamal Depois foi ministro das finanças E o governo dos Sábia Que era indiano E eu encontrava Um secreto A minha camoeira Porque se eu me encontrasse Publicamente Era olhado como um traidor Porque o colono O inimigo Na Tanzania Era o indiano Não havia muitos Aquilo não era uma colônia De povo a mim Havia colonos Brancos No Kéria Mas no Tanzania Quase que não havia Então o inimigo Era esse Então O Miréria disse Vocês deram um salto Na concepção Do racionalismo Portanto Quem chamou Menos para a minha atenção Sobre este aspecto Para nós parecia Normal Depois vamos ver O outro aspecto Que eu gostaria de tocar Agora É que o nosso nacionalismo Permitiu Engenhar A construção da nação Porquê? Nas zonas libertadas É bom entender As zonas libertadas Não como Zonas totalmente livres A presença do inimigo Mas zonas Em que o inimigo Já não tinha Nenhuma presença administrativa No sentido que Só tinha presença militar Aqui, ali, lá E em geral limitada Eram zonas bastante extensas E havia população Que havia que tratar Das questões Da vida das pessoas Já falei do comércio Que depois deu uma luta Entre aqueles que achavam Que deviam Ser os donos Das lojas Das lojas Ou não Contribuiu para uma certa Radicalização Do processo Mas tínhamos educação Saúde Que era preciso ter escolas E isso dá lugar A um processo Que é Particularmente interessante Que é o processo Da elaboração política Há neste período Uma série de Bruxuras Que são elaboradas Vou ler os nomes aqui Fazer da escola Uma base Para o povo Tomar um poder A revolução democrática Popular No trabalho sanitário Materializamos o princípio Que a revolução Liberta o povo Produzir é aprender Aprender para produzir E lutar melhor Estabelecer o poder popular Para servir as massas Esta é uma das obras Mais completas De filosofia Sobre a organização Do poder E outro Que é Particularmente Bem elaborado Como título Para usar um certo Refinamento Até na Comunicação A libertação A libertação Da mulher É uma necessidade De revolução De garantia Da sua continuidade Condição do seu Eu participo Em alguns Desses textos Mas como é Que eu participo Como é Que eu me sentei E comecei a escrever Os textos Ou eu Ou o Sérgio Não Começava a haver Um processo De debate Sobre um tema Começava a haver Problemas Nas escolas Então Ou Samora Outras pessoas Ou havia Várias reuniões E começava-se a ter Discussões Sobre o assunto E havia vários Encontros Em vários lugares E a um certo momento Havia Uma reunião maior Em que se juntavam Várias ideias Depois Alguns de nós Iam fazer As síntese É aí que nós Tínhamos Um skill Mais Uma habilidade Mais particular É de fazer Encontrar Os pontos Comuns Etc E depois Voltar À discussão E incorporar Constantemente Novas ideias Eu acho que este processo De produção De conhecimento É o que Criou Uma capacidade Particular E é estranho Que Não sei se Tomados Com a pressão Dos acontecimentos Ou porque Achámos que As coisas Já estavam Definidas Em alguma medida A adoção Da ideia Do marxismo Nemunismo Criou uma certa Perguiça Porque Enfim Já que está lá Tudo escrito É só ir ler E diga-se Que nunca ninguém Foi ler Quer dizer É verdade Mas se a gente For a ver Não há muita gente Que tenha lido Mais livros Por isso E até é interessante A gente constituiu O partido marxista-leninista Porque achávamos Que era preciso Dar esse passo Havia uma conjuntura Internacional Havia a pressão Dos países Socialistas Então vocês definem Isso ou não se define E Dois meses depois Quando fomos organizar A estruturação do partido Uma das coisas Que estipulamos Aqui não há exame De marxismo-leninista Ninguém precisa declarar Que é marxista-leninista Que é preciso É ser dedicado Portanto foi uma proclamação Muito genérica Mas antes Talvez por não termos Encontrado esse manual Esse compêndio Já feito Nós tivemos que pensar Todos os assuntos E esta série de textos Ainda posso acrescentar Ainda posso acrescentar outros Mensagens Tratavam de problemas Que partido do concreto Formulavam Algumas linhas Diretivas Que se podem dizer Que consubstanciaram Uma atitude popular Mas para compreender isto Há não muito tempo Há dois anos Eu já estava Atrás desta questão Fui perguntar Fui perguntar ao Marcelino Foi antes de escrever Esse texto Fui ter com o Marcelino Não Ele tinha vindo A minha casa Fui por cá Tivemos ali Um jornalista Um cameraman E isso está gravado Eu perguntei Mas para se explicar Onde é que vem esta Pulsão popular Na farina Quem é que teve esta ideia E ele disse-me assim Nós decidimos que era preciso Voltar Mas ninguém tinha experiência Então disse-me Já que nós não sabemos Nós como é Vamos perguntar Eu acho que esta frase Parece assim À primeira vista Muito simplista Muito demagógica Mas mostra Uma atitude Que Desenvolve o conhecimento De que os outros Também sabem E que Não só as classes Políticas Tradicionais Incipientes Que o fossem Mas que Havia uma sabedoria Popular E estes límites Que é o que eu refiro São de alguma maneira Embora não só Porque depois Há inputs Das pessoas Mais lidas Também nós recebemos Inputs De De leituras Inputs Através Das pessoas Que vão Treinando Em outros países Tudo isso Entra Essa capacidade Mas Tem esta Esta base Vamos dizer Popular De conhecimento Portanto Esta forma De fazer Marcelino explicou Uma parte Mas na minha opinião Tem a ver com Duas ou três outras coisas Uma É O De uma maneira Mais telúrica A forma africana Que há bocado Eu referi Recordo-se Quando eu falei Dos Bush negros Atzenda Essa forma africana De discutir É só africana Eu não sou capaz De ser Mas o que eu sei É que pela minha Própria experiência Eu conto Muitas vezes Isto Eu às vezes Vou A cerimónias Na aldeia Da minha mulher E a minha mulher É parente da graça E a graça Porque sabe Do meu interesse E talvez Para o meu Estrascimento Para me Iluminar Ela é que traduz Ela faz A mediação Dos conceitos Porque eu podia Perder E eu noto Que chega Um indivíduo Casaco É diferente Das calças Certamente Que o casaco Nunca foi À lavandaria Etc Mas não está Assim Muito bem vestido Não é sempre o caso Porque há gente Que veste Por causa Da tradição religiosa Mas chega lá Uma pessoa E quando começa A discussão Às vezes São questões De família Ou de interpretação Da tradição E as pessoas Quando começam A falar Revelam Aquela qualidade Que têm as pessoas Do campo É que têm Muito tempo Para pensar E pensam Muito mais Profundamente Que nós Nós saltamos De coisa em coisa Nós estamos No debate Temos que ter Um argumento Eu na minha formação Aqui na faculdade Ali naquela Quem argumenta bem Etc Depois a profissão Até vai por isso Depois vou para a política Em que tu tens Que convencer os outros Tens argumentos Mas tu tens Às vezes Dedicas mais tempo A tirar as coisas Para fora Do que a receber Para dentro Pensar Eu acho que esse valor É um valor importante O segundo fator Antigo Digamos que Vem do passado É Em Moçambique A influência Das igrejas protestantes As igrejas protestantes Cultivaram também Esse tipo de debate Nas igrejas Eu venho De uma tradição católica É pá Ali você ouve Repete Acabou Comunistado Com ele No meu tempo Eu entrei Na vida política Pela contestação Do sistema Do ensino Eu fui membro Representante Do meu ano Na comissão De atividades pedagógicas E depois no ano Seguido fui presidente Em que a gente Pôs em causa Esta forma Que na faculdade de direito Era mais extrema Você tinha que saber Um livro De mil páginas Impressas De copo E sabíamos Que é mais grave É isso Essa confissão Por favor Não fica aqui Entre nós Vocês têm que expurgar Aí o texto De facto A gente sabia Essas coisas E ainda bem Que sobrevivemos Então Os protestantes Cultivavam Esta prática De discutir Os comportamentos Qual é a causa Eu nunca admiti Nessa explicação Está bem Houve estes problemas E tudo isso Ah estou falando Disse isto Fulano Disse isto Mas agora O que é que se está A passar aqui No nosso ser Quais são os fenómenos Que estão a ocorrer Quais são As reminiscências Do passado O que é que Está a condicionar A tomar esta posição E eu acrescentaria A isso Uma contribuição Com a unidade Deu Que é De encorajar A discussão Encorajar A discussão Porque Ela aprendeu O que havia De melhor Na Na sociedade Nas universidades Americanas Gosto De base E Eu já contei Esta história Para me pedir Uma vez Para fazer Dizer umas palavras Na reimpressão Do livro Notado Por Moçambique É que Eu conheci-o Em 67 Os penas Porque eu estava Quando fui Mulher para a representação Na argéria Estive uns anos E só fui Em 67 Depois disse-te Uma vez Uma semana inteira Comerou 15 dias Numa viagem A julgada Mas No primeiro encontro Ele pediu-me Para dar uma opinião Sobre um assunto Para o qual Não estava aprovado Tinha vivido no exterior Não conhecia Soficientemente Da inner workings Como é que funcionava O movimento de educação Ele pediu-me a opinião E depois disse-me Challenge Eu não só não conhecia O suficiente Eu não conhecia O suficiente Em inglês Ele queria É que Dizesse Não está lá Onde é que o meu raciocínio Está errado Queria ter alguém Um Separo e impacto Uma pessoa com quem Ele Quisesse discutir Ele trazia esse gosto E encorajou Portanto É um presidente Que diz Uma pessoa jovem Diz lá Onde é que eu estou A entrar Eu acho Este é o que para mim É um pequeno ciclo Imagino que isso Teria acontecido Em outros níveis Eu assisti Uma sessão Comitê Central Dirigida por Sou Primeiro membro Do ensino convidado E Mais recentemente Eu venho estar Em contato Com um brasileiro Através de alguém Que me manda O estudo Que está a fazer Sobre o Mondano Nos Estados Unidos Como sociólogo Contra o povo Investigações Que ele fez Sobre os negros americanos Fez inquéritos Sobre as percepções Atitudes Etc E cada vez mais Estou convencido Que o conhecimento Da sociedade É a chave Para Várias a assumir Porquê? O Mondano Nunca estudou Política Mas Estudou Sociedade E o Samora Eu vou repetir o que já disse Contrariamente à imagem Que ele próprio gostava de projandar Militar Fardas E o fardava bem Vestia bem Gostava muito de estar fardado Etc O Samora é mais Um analista social Que o chefe militar Eu não tenho Eu não tenho nenhuma imagem gráfica Pode ser acontecido Veja A imagem gráfica Que vem para mim É o Samora A fazer perguntas Às pessoas A procurar Compreender as coisas E eu costumo Dar um testemunho Bom Agora eu repito Sempre esse Porque esse ficou-me na cabeça Mas Se o senhor se aprofundar Enquanto o outro Uma vez Fizemos uma viagem Para o Luís Foi a RDA E quando voltamos Ele disse Óscar Vamos dar uma volta aqui Para os carros E foi na Xiguaia Então o que é que se passou? Eu comecei a dar Aquele relatório habitual Fizemos tantos comícios Estes grupos Etc Eu disse Não, não, não Não quero isso Começa lá a contar tudo Quando vocês desembarcaram Quem está Para sabê-los Como é que era o local Em que eu tenho a ficar Quem eram os andorões Que estavam convosco Naquele caso Estavam só um andorões O que é que eles diziam Quem eram as pessoas Do país que estavam convosco Isto é Estava a recriar Aquele ambiente Para ele próprio Ir fazer a sua análise Sobre os acontecimentos Portanto Ele queria penetrar Dentro das coisas Este é um exemplo Mas Os grandes momentos De Samora E alguns podem-se Recordar dos discursos É quando ele analisa Os comportamentos E as atitudes Das pessoas O Samora Nem era um dirigente Administrativo No sentido Esta lei deve ser escrita Assim Eu nem entrava muito nisso Andava mais na compreensão Da sociedade E os movimentos Das sociedades Portanto Eu achei que era curial Dizer isto aqui Num centro de estudos sociais Por que? Por que? Por que? Danta volta Eu penso que Sim É preciso Dar importância A questão Económica Sim É preciso dar importância Às questões organizativas Eu sou uma pessoa Da administração pública E do direito constitucional Mas que É provavelmente Mais importante Compreendermos As pessoas E as sociedades E que as respostas Estão nas pessoas E nas sociedades Tu podes avançar Tecnologicamente Mas sempre É a atitude Das pessoas O que podes explicar Por vezes Tu faças Grandes progressos Tecnológicos Formas muitas pessoas Dominas O seu Mais equipamentos E os domínios Mas continuas A ter Algum déficit E agora Vou só Concluir Para dar tempo A discutir Neste momento Nós temos Problemas Sociais No nosso país Político-sociais Eu pergunto Em que medida Não é Para a condução De algumas Ideias De participação Que nós já chegamos A usar Sobre a forma De assembleias Do povo Em que todos Participavam Discutiam Prática Que depois foi Caindo em desuso Se não é Para a reconstituição Dessa prática E de participação Que nós Voltamos a Religitimar o Estado Juntos Este é um problema Que não se põe Somente no nosso país É um problema Que se põe no mundo É um problema Que não tem Talvez esta resposta Tão simplista Como estou a indicar Mas que De alguma maneira E para além Destas Das modalidades Formais De descentralização De descentralização Municipalização Vamos criar E criamos Uma nova máquina Pesada Não sei quantos Deputados Das assembleias Um presidente Da assembleia Vereadores Uma máquina E tu não Vês as pessoas A participar Na resolução Dos problemas No entanto Suspeito que seja Porque eu participei Nisso Reunião Nacional De cidades E bairros comunais Nós tivemos Momentos de prática Muito intensos A única dúvida Que eu tenho Será que isso acontece Nos momentos De independência De participação De entusiasmo Eu estive Eu estive Na África do Sul Já como docente Sou docente De uma parte Dessa nova geração De dirigentes O que me deu A felicidade De assistir A dois períodos De transição E também notei Que há muito mais Participação cívica Como entusiasmo Nessa fase Mas também Quero lembrar Que houve um jornalista Americano De New York Times Michael Kaufman Que disse Que tinha vindo A Moçambique Que não se lembrava De ter visto Um país Onde o sentido De participação Tivesse sido Tão duradouro Eu acho Que nós próprios A um certo momento Perdemos confiança Sim Houve a guerra Houve destruições Nós assumimos Uma responsabilidade Talvez Muito grande Ao decidirmos Tomar A peito A libertação Da África Austral Quase que superamos Nesse processo Felizmente Mas não seria possível Procurar Encontrar Novas formas Não formais Nem Não neoformais Com isso Quer dizer o quê? Não ir para Um novo tipo De formalismo Que está a parecer Que são as organizações Da sociedade civil Que já estão a tornar Outras burocracias Digamos Aproveitando Tudo isso Aproveitando E revivificando As organizações Sócio-profissionais Acredito Mais nelas Do que nas ditas Organações da sociedade civil Que são Às vezes Um grupo De dez pessoas Também tem o seu papel A fazer A estudar Certos assuntos A levantar Certos assuntos Às vezes até aí O facto de ser Um pequeno grupo É bom Mas Voltarmos a encontrar Uma base Societal Para a solução Dos problemas Poder E eu concluiria Dizendo que Eu não sou Um tradicionalista Eu sei que vocês Aqui no centro Têm-se batido muito O conhecimento De formas tradicionais De resolver os problemas E acredito Que isso seja Correto Não é só Por estar aqui Eu também Tenho estudos Sobre a justiça Tradicional Ainda agora Por coincidência Estive em Cabo Verde Onde foi Relançado o livro De Oitenta e tal Oitenta e três Não sei Sobre Sobre As formas De justiça Popular Que eu acho Que a gente Tem que afinar Um bocado O discurso O discurso Na minha opinião Não pode ser Um discurso Geral De que A sociedade Tradicional Vai resolver Todos os problemas Não quero ser Muito cínico Se fosse capaz De resolver Todos os problemas Já tinha resolvido Mas eu acho Que há áreas As áreas Mais sociais Ou de sociedades Societais Em que ela Tem um papel Em substituir A sociedade Não digo Tradicional Não há tradicional Tradicional Está sempre Mas tudo Que é humano Que diz respeito A pessoas É mais correto As áreas técnicas Que têm o seu tratamento Mas dentro das áreas técnicas Há também um tratamento Das pessoas Portanto Esta busca Tem de ser feita Porque o debate Parece ser Muitas vezes Entre O passado E o modernismo Ora Um dos artigos Que eu vou Distribuir E que é Provavelmente A conclusão De 30 anos De reflexão Não tem a forma E o acabamento Porque foi uma espécie De descoberta De melhor Uma espécie De tentativa De pôr no papel A primeira fase De descoberta Mas é um assunto Que eu quero Que é Realmente Aquilo que eu acho Que eu devo fazer Na minha vida É concluir esse tratamento É que depois De tantos anos De procurar Empurrar o Estado Para baixo Constituindo Organizações No caminho Acho que é tempo De reconhecer Que isto Que a gente Empurra de cima Para baixo Só chega Até um certo ponto Vejam Por exemplo No caso de Moçambique Nós temos Cinco escalões Nação Província Distrito Posto administrativo Localidade E abaixo Ainda temos As comunidades Onde vivem as pessoas Diz aqui Há Quando chegas ali Abaixo Já não chega Só um nenhum Já te faz Aquele exercício De grupo De que as mensagens São deformadas Na minha opinião Quando chega aqui Já numa mensagem Nem sequer é deformada Não chega nada O boletim Não chega às províncias Portanto Estão ali na Assembleia A discutir No Parlamento A apresentar Propostas Etc E nós Naquela sociedade Isolada Estamos convencidos Estamos a resolver Problemas Que não tem nenhum Edo Portanto Um país tão grande Tão comprido Com esta geografia Com tanta diversidade Precisa-te encontrar De outras formas E o que não Começarmos a dar Mais autoridade E gradualmente Mais autoridade Às organizações Do base O presidente Entre as várias Coisas que fez Fez uma Muito interessante Que foi Aquilo que se chama Os 7 milhões Foi o fim Entregar diretamente Dinheiro ao distinto Saindo da tradição Habitual De que tudo tem que Seguir o certo caminho Dinheiro foi Não foi Muitas vezes Bem distinto Mas esta atitude De Dar Meios É ali que eu Reconheço Que na minha experiência Na parte que eu estive ligado Na tradição do Estado Farcassei Porquê? Porque nós Tratamos de dar Poderes no papel Mas não demos Nunca nenhum dinheiro As estruturas da massa Se tivéssemos dado Pouco que fosse Mas alguma coisa E que eles não tivessem Contado apenas Com o trabalho Voluntário Às vezes Vocês entram com o trabalho E nós damos O cimento Ou a pedra Ou o transporte Para ir buscar Teríamos Tido Mais capacidade De resolver Problemas E continuo a defender Que é por aí Que a gente tem que avançar Para reconciliar Este Estado Que é uma superestrutura Muito estranha Para o cidadão Muito distante Com uma linguagem De difícil Entendimento Depois de Formações Que acontecem Isto já Funcionando No modelo E muito mais E muito mais Agora Neste período De crise Ética Generalizada No mundo Portanto Se nós avançarmos Por esse caminho Provavelmente Vamos estabilizar As nossas sociedades E vamos dar às pessoas A possibilidade De contribuir Como cidadãos Que é o direito De todos Obrigado Muito obrigada Por esta excelente Reflexão e autocrítica